Olá pessoal, aqui é o Neno Fernando, beleza? A iZotope lançou um plugin novo que eu achei maravilhoso, né? E tô aqui hoje pra falar um pouco sobre ele, tá? Vou falar meio superficialmente, porque eu ainda tô testando ele, tá? Mas eu já achei fantástico e com certeza esse plugin veio pra revolucionar muita coisa. Quem quiser saber mais detalhes e comprar esse plugin, eu baixei ele, o trial, o demo, pra testar durante um período e com certeza vale muito a pena comprar esse plugin, tá? Porque é um plugin fantástico e quem trabalha com produção em estúdio vale muito a pena. É o iZotope Neutron, é um plugin novo que vale muito a pena vocês conferirem, ok? Entra lá no site iZotope.com, você vai ver tudo lá especificado na página inicial deles lá do site. Baixa a demo, testa na sua DAW preferida no Pro Tools, Studio One, Cubase e você vai se surpreender, tá? Você pode usar esse plugin em instrumentos separados ou você pode usar no canal master da sua mix. Vamos pegar o exemplo desse piano, né? Tá ok? Por exemplo, vamos tirar todos os plugins que estiverem insertados aqui na tua track, tá ok? Vamos no iZotope Neutron, né? Ele vai abrir, o meu tá como demo, tá ok? Pra teste, vai abrir, abriu. Muito legal isso aqui, ó. Track Assistant, tá? Você clica nele, ele já tá lendo e você põe pra tocar o instrumento desejado. Então ele corta algumas frequências que ele analisa, né? Dentro do plugin que estejam comprometendo a sua mixagem e o instrumento em si, tá ok? Então ele já faz alguns cortes, já dá algumas ideias de como ficaria melhor esses cortes pra vocês, ó. Com ele, eu vou colocar Bypass e ativado, tá? Perceberam que ele fica com um pouco mais de brilho e dá uma coloração um pouco melhor, né? Nas frequências aqui do piano. Isso você pode fazer em todos os instrumentos, tá ok? Você pode usar também naquele instrumento que esteja te incomodando, que você não consegue. Você joga vários equalizadores, comprime e ainda não tá legal a sonoridade, tá ok? Joga que esse plugin vai te ajudar, vai te dar um caminho bem bacana, tá? Então ele joga aqui um equalizer, ele já joga um compressor, dois compressores na verdade, RMS e o PIC aqui, ó. E o exciter também, ele já dá uma excitada aqui em algumas frequências aqui que ajuda bastante, tá ok, ó? Então ele já dá uma comprimida também. Na verdade esse equalizer é tipo um compressor de banda, né, ó. Ele só tá atenuando as frequências que ele acha que tá incomodando na sua mix, na sua track. É bem legal, achei bem interessante mesmo, tá ok? Ele é um pouco pesado, tá? Então não é aconselhável você usar ele em todas as tracks de uma vez. Obviamente que quem for usar o plugin, né, esse modo automático que ele oferece, tem que ter um conhecimento básico de áudio, de frequências, enfim, né? Pra saber manipular um pouco melhor o plugin, né? Não só apenas apertar um botão e sair automatizando tudo e tá tudo pronto. Não, tem que ter o bom senso do ouvido também, né? Pra saber se tá de seu agrado, pra realmente ter a sua opinião profissional, tá ok? E você pode também tá usando ele no seu canal master, né? É bem legal, vale muito a pena. O resultado final eu vou mostrar pra vocês aqui. Por exemplo, a música que eu tô cancelando na master soaria dessa forma. Música Neutron Isotope, ele tá como demo Pra teste, vamos lá? Vamos ver o que ele acha da nossa mixagem. Vamos ver o que ele aponta pra gente de problemas Pra gente tirar, atenuar e melhorar a nossa mixagem. Música 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 Então se a gente analisar Música Então bem interessante, né? Dá pra ver que ele é bem preciso realmente. Ele tá cortando realmente o que tá incomodando. Música Então ele melhora bastante e te dá uma guia, né? Te dá uma ideia do que tem que melhorar e no que pode tá causando problema na sua mix, tá? Existem outras ferramentas dele também, que eu não vou falar por enquanto. Deixa mais pra frente a gente fala sobre isso. Mas eu tô testando ele, baixei a demo, né? No site da Isotope.com, tá? Baixa lá ele, instala, faça os testes na sua mixagem e você vai se surpreender com certeza. Tá ok? Música 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 Ela vai perceber essa frequência aqui, né? De 416 Hz aqui. É... Como se fosse um ruído de vento, né? Ele tira e você ouve limpo. Então ele limpa a sua mixagem. Valeu galera! Forte abraço, Neno Fernando. Até mais em breve com novas dicas de áudio. Valeu! Música